É um embuste. O aumento dos salários não faz nenhuma espiral inflacionista. A própria Cristina Lagarde disse há pouco tempo que dois terços do aumento dos preços foram porque as margens de lucro também aumentaram. Foi para aumentar as margens de lucro. Portanto, não são os salários que fazem aumentar a espiral inflacionista. Mas a questão não é essa. A questão é que os trabalhadores, os reformados e pensionistas, as suas famílias, a população em geral, não pode continuar a empobrecer a trabalhar ou quem trabalhou uma vida inteira não ter condições para viver com dignidade. Isto não é aceitável. Nós queremos um país desenvolvido. Queremos um país em que os trabalhadores, as suas famílias, a população, tenham os seus direitos garantidos. Ora, não é assim. Nós precisamos para isso do aumento geral e significativo dos salários e das pensões. O nosso governo não pode continuar a ser o menino obediente da União Europeia e do que de lá é comandado, porque isso tem levado a esta situação de cada vez maior degradação das condições de vida e de trabalho no nosso país, de desinvestimento na nossa produção nacional, de dependência enorme, até do ponto de vista alimentar do nosso país, de outros países e do que é produzido lá fora. Portanto, nós precisamos é de mudar isto, de inverter estas opções que têm vindo a ser seguidas. Para isso é preciso investir na produção nacional, é preciso reindustrializar o país, é preciso recuperar empresas e setores estratégicos e é preciso aumento de salários. Muitos milhares de trabalhadores em todo o país manifestaram hoje a sua exigência de respostas e soluções para os problemas que estão a viver. Manifestaram-no das mais diversificadas formas, com greves, paralisações, concentrações, plenários, concentrações à porta de empresas, de serviços, de entidades que tutelam os serviços e em manifestações também, como esta que aqui terminou agora, em Lisboa, mas no Porto, em Castelo Branco, no Funchal, em Setúbal, na Embraga, em muitas localidades do nosso país, porque de facto esta situação não pode manter-se.